Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a Unifor Processo Seletivo 2015.2 para Medicina 1ª fase. Questão 15 Uma pessoa nunca praticou esporte durante os seus primeiros 1 quinto de sua vida. Depois disso, passou a praticar um único esporte de cada vez. O primeiro foi natação por 8 anos, o segundo foi tênis por 6 anos E o terceiro e último foi corrida por 10 anos. A idade da pessoa é de... aí você tem os itens. Muito bem. Seja X a idade da pessoa. Temos o seguinte. Os primeiros 1 quinto de sua vida, ela não praticou esportes. Vamos anotar isso. 1 quinto de X a vida da pessoa corresponde à idade da pessoa. Então, 1 quinto da idade dela corresponde à quantidade de anos que ela passou sem praticar esportes. Depois disso, ela praticou natação por 8 anos. Depois disso, ela praticou tênis por 6 anos. E depois disso, e finalmente, praticou corrida por 10 anos. Somando tudo, a gente vai obter exatamente a idade da pessoa, que a gente está chamando de X. A partir daqui, é só resolver a equaçãozinha de primeiro grau. Como nós temos aqui um denominador 5, surgiu a ideia de multiplicar todo mundo por 5. Porque aí, esse denominador seria cancelado. Então, multiplicando todo mundo por 5, aqui onde tinha X sobre 5, passa a ter apenas X. Porque o 5 que a gente está multiplicando, cancela com esse 5 que a gente está dividindo. Agora, aqui você tinha 8, como eu estou multiplicando todo mundo por 5, você vai passar a ter 40. Aqui você tinha 6, passa a ter 30. Aqui tinha 10, passa a ter 50. Estou multiplicando todo mundo por 5. Se aqui você tinha X, passa a ter 5X. Isso é algo que a gente pode fazer. Multiplicar todas as parcelas de um lado e do outro por um mesmo valor. Certo? Então, o que nós temos a partir daí? Temos 30 mais 40, 70, né? 70 mais 50, 120. Então, temos X mais 120 igual a 5X. Você não vai brigar comigo se eu escrever 5X igual a X mais 120. Eu só mudei a ordem das coisas aqui, mas elas permanecem iguais. Se X mais 120 é igual a 5X, então 5X é igual a X mais 120. Eu mudei de lado assim só para que ficasse mais bem organizado. Por exemplo, agora, esse X está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo, subtraindo. Então, onde você tinha 5X, você vai passar a ter apenas 4X. Veja que o X já não acompanha mais o 120, porque eu joguei para o lado de lá. Então, você tem 4X igual a 120. X igual a 120 dividido por 4. O 4 está multiplicando o X, ele passa para o outro lado dividindo o 120. Quanto que é 120 dividido por 4? 120 dividido por 4 é 30. Então, X era a idade da pessoa, X é igual a 30. O item correto é o item A. A gente pode até conferir. Quanto que é 1 quinto de 30? É 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 10, 30. Que é a idade da pessoa, 30 anos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!